Música O Pacaembu, zona central de São Paulo, é o endereço do estádio Paulo Machado de Carvalho, batizado com o mesmo nome do bairro. Ele foi inaugurado em 1940 no governo Getúlio Vargas. Aqui os estudantes fazem fila para um passeio pelo Museu do Futebol. São dois andares e 15 salas temáticas. O hall de entrada é a grande área que reúne símbolos de uma paixão, o futebol. Na sala pé na bola, imagens que se repetem em qualquer canto deste país. No espaço dos anjos barrocos, projeções enaltecem apenas 50 deuses da bola. Podia ser muito mais. Música A sala dos gols reproduz histórias, lances inesquecíveis com depoimentos de artistas e comentaristas. Música A saga do futebol do século XIX aos anos 30 é narrada com mais de 400 fotos na sala das origens. Este é Charles Miller, o inglês pioneiro do esporte. Este é Filó, o primeiro jogador brasileiro campeão do mundo em 1934, mas era da seleção italiana. O futebol nasceu como esporte de elite e as roupas de época revelam isso. Veja o estilo do primeiro goleiro da seleção. E o primeiro craque brasileiro era filho de alemão e mãe brasileira lavadeira, que usava gel no cabelo para disfarçar a cor negra. Aqui o torcedor revive a história de todas as copas. Painéis de imagens com os fatos históricos e culturais de cada época ajudam a entender a relação deste esporte tão popular com a nossa vida e até com a política. Música Ambas a gente entra para jogar, para ganhar ou perder. É uma troca, né? O futebol além de estar levando o nome, no caso do país ou do estado, isso por trás traz os interesses financeiros. Tudo acaba se influenciando um pouco, os políticos se influenciam um pouco pelo momento que a gente está vivendo e o futebol também acho que aproveita meio que a onda. Parada obrigatória para reverenciar dois estilos gloriosos, Pelé e Garrincha, que jamais foram derrotados jogando pelo mesmo time. As crianças se divertem na sala do jogo de cor, testam chutes e aprendem sobre a arte do futebol neste Museu do Terceiro Milênio. Música